Olá, uma boa tarde para você e também para quem está acompanhando o Jornal NT Vale. Em abril deste ano, a Prefeitura de Tabaté já havia retomado o serviço de guincho para a remoção de veículos em vias públicas e agora eu converso com o Luiz, que é a Secretária de Junto de Mobilidade Urbana, para falar sobre o convênio. Luiz, o que prevê? Uma boa tarde, o que prevê esse convênio? Boa tarde, exatamente. Agora com a concessão do sistema para o município, a favor do município, é permitido, então, que a empresa que ganhou essa concessão firme convênios com outros órgãos, outras entidades de trânsito, para poder intensificar as ações de fiscalização e ter aqui um local para fazer a guarda e o recebimento dos veículos. Isso inclui também órgãos como a Polícia Militar, o DETRAN, para fazer aqui, usam também esse pátio, né? Sim, o convênio agora foi firmado com o DETRAN, né, pelo período de cinco anos, temos um convênio de cinco anos e através da Polícia Militar, então, com as ações de fiscalização em conjunto, aí com a Secretaria de Trânsito, com a Mobilidade Urbana de Taubaté, a gente consegue, então, direcionar os veículos que apresentarem irregularidade nessas fiscalizações e que sejam trazidos aqui para o pátio da cidade. Já está em funcionamento? Precisa fazer alguma modificação? Como que está acontecendo? Já, já. O convênio já foi assinado, né, no último dia 9. Aí, já temos algumas ações já executadas em conjunto com a polícia, tivemos algumas apreensões de algumas motos que se encontravam de forma irregular, então, já está em operação, sim, desde o dia 9. Em que situações o veículo pode ser apreendido, né? Quem que é responsável por fazer essa fiscalização aqui em Taubaté? A fiscalização, ela é realizada em conjunto com os agentes de trânsito, juntamente com a Polícia Militar. Existe agora uma atribuição aos municípios também com relação a alguns quesitos de segurança relacionados ao veículo, que antes eram somente atribuições do Estado, mas que agora o município pode fazer. Então, com essas parcerias de ações conjuntas, a gente consegue fazer a fiscalização e evitar aí que veículos que estejam em estados, em mau estado de conservação, equipamentos de segurança inadequados, sejam, então, apreendidos para a devida regularização. Qual que é o período para retirar esse veículo? O que acontece, né, caso a pessoa responsável não apare? É, a gente tem aí diversas situações, né, de apreensão, remoção, inclusive de veículos abandonados em vias públicas também, né, e o período de três meses, né, tem o período de três meses, principalmente para os veículos abandonados, que demoram mais a ser retirados, e neste caso, então, a gente procede com o leilão dessas carcaças, né, para que a gente possa desocupar aqui a área que está sendo utilizada. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. E agora, com essas informações, nós voltamos ao estúdio do NT Vale.